Bom dia, ou boa tarde ou boa noite para você que vai assistir esse vídeo Esse é mais um vídeo do canal Manuel Barbosa Hoje nós vamos fazer algo diferente, que não fizemos ainda no nosso canal Nós vamos fazer um carré na manteiga e no azeite Aqui já está a manteiga, já está o azeite, a frigideira já está quente E eu vou colocar agora o carré, tá? Você vê que eu dei uns cortezinhos aqui no carré, tá? Olha lá como é que ele ficou Você, meu amigo, vai fazer isso aqui e você vai ver como é que vai ficar Vai ficar uma maravilha, tá bom? Logo após que esse carré, ele ficou fritado aqui na manteiga e no azeite O que vai acontecer? Eu vou fazer um molho Vou usar cebola, tomate, pimentão e vou usar terno de leite Você vai ver quando eu for fazer, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos com esse carré já pronto E eu vou fazer um molho para vocês verem como é que vai ser feito esse molho Olha aqui, meu amigo, agora a gente vai fazer um molho na mesma frigideira Que eu fritei o carré com manteiga e azeite Aqui está a cebola, que é o que vai entrar primeiro, tá? Cebola, vou aumentar mais aqui o fogo, tá bom? Ó, para ela dar uma fritada, a cebola, primeiro, tá bom? É isso Agora, em seguida você já pode entrar com o pimentão Eu estou usando aqui um pimentão verde Uma metade de um pimentão verde picadinho Tudo é picadinho, tá bom, meu amigo? Você vai fazer um carré diferente Vou amar, tá bom? Agora Eu vou acrescentar também Tomate Você não pode Precisa esperar não, tá bom? Aqui é só para dar um aquecido, uma fritadinha E depois nós vamos entrar com outro ingrediente Tá bom? Agora aqui a gente vai mexer Para misturar esses Essas verduras com Você O cheiro aqui está incrível Você precisa ver como é que está Sentir esse cheiro Olha ali, tá bom? Olha só que maravilha Tá bom? Agora, meu amigo Nós vamos entrar Olha só, com o que? Ó Creme de leite Hum? Como é que vai ficar esse carré? Olha Um creme de leite Uma caixa de creme de leite Você pode usar Tá bom? Olha só como é que vai ficar isso aqui Esse creme de leite É que vai dar Todo o sabor Aí você vai mexer Tá bom? Para misturar bem Aqui, ó Tá bom? Você vai ver como é que vai ficar esse carré Um carré que ainda não fizemos no nosso canal Por quê? Esse canal É Churrasco De verdade Só como a carne está cara, meu amigo E muita gente não tem condições de estar comprando uma carne Porque a carne ficou muito cara Nós estamos fazendo essa receita Para vocês Né? Ter É Algo diferenciado E outra coisa Agora nós vamos entrar com um pouco de pápica Defumada Certo? Para dar Uma corzinha Pápica defumada Eu gosto de usar muito A pápica Porque Ela dá todo Um sabor incrível Tá bom? Está vendo ficar aquele Né? Aquele creme de leite Você usa a pápica defumada Se você quiser Tá bom, meu amigo? Você é que sabe Eu Vai dar essa cor aqui Tá bom? Ó Creme de leite Já Está bom Esse molho E agora nós Vou voltar Vou montar o prato Para você ver Como é que vai ficar Esse carré Meu amigo Voltando Aqui estão os dois carré Que nós fritamos Na manteiga E no azeite Aqui está o molho Que eu preparei para vocês verem E agora Olha só Como é que vai ser Ó Molho Tá? Meu amigo Você não sabe Como isso aqui Está gostoso Olha só Você só vai Aprender a fazer No canal Do Manuel Barbosa Mas para você Ter acesso a esses vídeos Você tem que se inscrever No meu canal Tá bom? Deixa o seu like Ativa o sininho De notificação Porque Cada vez que nós lançar Vídeo novo no canal Você vai ser o primeiro A acessar Os nossos vídeos Obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos lá